O Coliseu Segundo alguns historiadores, na arte romana, a beleza estava associada à funcionalidade. Os romanos faziam arquitetura expressa nos diferentes tipos de construções. Exemplo, teatros, anfiteatros, basílicas, termas, palácios, etc. Um anfiteatro famoso era o enorme Coliseu. Foi palco para diversas atrações. Era o maior e mais famoso símbolo do Império Romano. O Coliseu era um enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores opondo guerreiros lutarem contra animais selvagens. Era mais confortável do que muitos estádios modernos. Sua construção foi iniciada no ano de 72 d.C. em Roma, na Itália, por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu erguer o local de um antigo palácio de Nero, que foi seu antecessor no comando do império. As obras levaram cerca de oito anos, mas quem governava Roma já era Tito, que era filho de Vespasiano, e para homenagear o pai, colocou o nome da construção de anfiteatro Flaviano. Alguns historiadores perguntam que o nome Coliseu só apareceu centenas de anos depois. Talvez tenha sido no século XI, inspirado no Colosso de Nero. Daí vem o nome Colosseu. Colosso de Nero era uma estátua de bronze de 35 metros de altura que ficava ao lado do mesmo. Os primeiros combates que ocorreram no Coliseu duraram cerca de 100 dias. Estima que centenas de gladiadores e animais tenham morrido nesse período. Os jogos levavam o público ao delírio. Suas arquibancadas, construídas a partir de 3 metros do solo, acomodavam pouco mais que 50 mil pessoas, e havia um camarote bem próximo à arena, e era destinado ao imperador de Roma. As arquibancadas eram divididas em três partes, que correspondiam às classes sociais, que se dividiam em classes altas, médias e os pórticos para perebleus e mulheres. Os assentos eram de mármore. Assim como todo Coliseu, foi construído de pedra, ladrilho e o mármore. Possuía 45 metros de altura. Muitos dos espetáculos incluíam animais exóticos, importados da África, como leões, panteras, elefantes, rinocerontes, entre outros animais. Roma, com o tempo, sofreu terremotos, com o que fez que parte da estrutura cedesse, restando só o que há hoje. Muitos dos espetáculos,